Fala galera, eu sou o Koja e vou mostrar pra vocês como era o modo desafio de Pandaria, Palácio Moguxan, aqui no Koja no OU. Bem galera, esse é um dos vídeos que ficaram por ser feitos da época de Pandaria, esse é o modo desafio ouro, Palácio Moguxan, eu já fiz o cerco ao templo do Nuizal também, então eu espero que vocês curtam aí, é mais pra vocês terem uma ideia, matarem saudades aí, o pessoal que é mais antigo e quer ver aí como é que era, ou quer relembrar as coisas saudosistas, fica aí com o vídeo, as partes de trash eu vou passar rapidinho e na parte de boss mesmo, eu vou deixar o vídeo rolando, no final do vídeo eu volto aí pra falar com vocês, um beijô! Amém! 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 Estamos ao final do vídeo, modo desafio WoW, o palácio Mogushan, eu espero que tenham curtido e matado saudades. Obrigado por ter assistido todo o vídeo, conheça mais nosso trabalho em cojanowow.com.br, lá tem muita informação sobre WoW, guias, dicas, matérias informativas sobre o game. Deixa aí embaixo um comentário pra gente conversar, eu tento responder todos os comentários que o pessoal deixa. Galera que quer ajudar, dá um like no vídeo e envia pra algum amigo que curte WoW, assim como a gente, os mais entusiastas e que sempre nos acompanham podem ajudar entrando no site para quem tiver interesse, veja na descrição aqui embaixo como ser o nosso padrinho. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.